O programa Comunidade do Ar deste sábado traz como tema COVID-19, a extensão da pandemia com seus impactos na vida humana. Participação, doutor Miguel, psicólogo, doutor Marinho pela área jurídica e Mano Mesquita pela área clínica e laboratorial. Em conexão com Brasília e Rio de Janeiro, o repórter da Band News, Rony Uso Gatinho, faz as análises das notícias da semana. Participe do programa com sua opinião pelo WhatsApp 981575643 ou pelo 982689481. Nos acompanhe na frequência 87,9 pelos nossos aplicativos Rádio Terra 879.com, pela radiosnet.com.br, no Facebook, na página do site Oren News, Rádio Web Oren News e Rede Guamá Divulgações. Eu, Paulo Bragança, na sua companhia, com o programa Comunidade no Ar, sábado das 10h ao meio-dia. Comunidade no Ar, sábado das 10h ao meio-dia.